DJ Sassamoral Sinceramente eu já sabia Que talvez um dia O Sassamoral um dia rico ficaria Entre melodia, fui na correria Sempre pelo certo, paga toda simpatia Mas um dia de sol E a quebrada está lento Ao salto do moderno, passa zero, analisando Deixa bem baixinho, bem baixinho E toma gagueado e joga na batida Ei camarão, camarão Vou falar agora, vê se não bate biela Os dez mandamentos que tem dentro da favela O primeiro mandamento é não tá boi Ah, essa aqui do que é, né camarão? These boats of flames are catching a fire Ah, ah, ah Don't you wanna do you call me? Ah, 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 ah Rapaz, falando em Pitbull, o Marcos famosinho É um Pitbull de Macapá, garoto Vou mandar um refrão, não preciso de citado Vou mandar um refrão, não preciso de citado E cruadão de whisky no modo Pitbull Ei Pitbull! Cruadão de whisky no modo Pitbull bravo Busca pelo dela, vai Pitbull enraivado Esse Pitbull é camarada Deu meia-noite e ele veio me buscar Tá muito louco querendo me colocar Eu muito louco com a amiga em Brasília Júnior Ciborgue Deu meia-noite e ele veio me buscar Só porque Tá muito louco querendo me colocar Eu muito louco com a amiga em Brasília Só porque eu sou menor, eu não entro no cariça Mano lá no lixinho, faça amor que é uma delícia Mas pra entrar na treta, novinha tá preparada São vinte e quatro horas, eu te deixo desfotorada Entre quatro paredes, vocês vão enlouquecer É só abrir as pernas, fecha os olhos, deixe arquer Você não resiste, minha nota higiene é tentação E pra fechar a noite eu vou te cacucar Não é melhor, não é pior, somos apenas diferentes Com bonde do lixinho, os menores são chapaquete Não é melhor, não é pior, somos apenas diferentes Com bonde tá puros, os menores são chapaquete Pra começar, com pé direito e macapá A sexta-feira da discórdia O pioneiro traz a chave do passate A chave do sucesso Entrega na mão do Felipe da Bendita, garoto É Felipe! Tu vai dar-lhe a chavada, dentro dele Tu vai dar-lhe a chavada, dentro dele Tu vai dar-lhe a chavada, dentro dele O Salsa Moral é o piloto E o Felipe O Salsa Moral é o piloto O Diego e o Copilou Hoje eu vou dar-lhe a chavada Mas cê dá no passate Cê dá pro chequinho do jeitinho que ele força Vai ficar chavada, só de cada emprega só Toma, 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 toma Conexão é o RJ E Pelê do Pará Conexão é o RJ E Pelê do Pará E Macapá, toma! Vai tomando Joga, Macapá Joga, joga, joga Tremendo Tremendo, tremendo Tremendo E doida E doida E doida E doida E doida Vai, vai E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre eu sou Apaga tudo Apaga tudo, produção Apaga tudo Apaga os faróis do Passat E Macapá O pioneiro pegando fuga E tacando fogo Tacando fogo E a mulher que tá solteira Fala assim, ó Assim, ó Ló, ló, ló Então fala ló, ló, ló Então fala ló, ló, ló Então fala ló Mas que mina abusada Essa mina não tem dor Que mina de bocheta Essa vida é melhor Ó, ó Então fala ló Macetando! Cone, bebê É o sassar que tá no comando Macetando, macetando, macetando Macetando, macetando, macetando Macetando, macetando Macetando, macetando Macetando, macetando Macetando Conexãozinho Manda beijinho Que ele tá filmando Macetando, macetando Macetando, macetando Conexãozinho Manda beijinho Que ele tá filmando Macetando, macetando Já estou de governado Então fica ligeiro Só quem tá de rock Joga a mão em cima Só quem tá de rock Tô sem freio Eu tô sem freio Tô sem freio Tô sem freio Joga, joga Joga, joga Joga danadinha Por veneno do Pará Joga danadinha Por veneno do Pará Joga danadinha Tu sobe Dizem que fica aqui Pra acompanhar Vai, 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 vai Joga, joga danadinha Tô sem freio 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 Vou pedir fogo Saça aí Eu vou falar pra vocês O dele pra javanejo Que esse que te vai E se for da porra Eu vou tacar Eu vou tacar E se for da porra E se for da porra Eu vou tacar E se for da porra O hino do Dudu Com o NH no Pará O Duduzinho Te maceta O NH novinha Te maceta Amorite Te maceta A verdadeirada A mente a língua Faz ela tremer as que Saça moral é muito bom Na pista ele não treme Confirmação que é o crime Não creme 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 Experimenta me trair Pra ver se eu não descubro Não sou piranha Mas vou dar pra todo Ganha Mas vou dar pra todo Ganha Mas vou dar pra todo Calma novinha Ganha Ela não é piranha Mas vai dar pra todo Mundo Que isso Que isso Vai pioneiro Tóquia Piquezinho Tá ligado Cabo Fute trafica Onde ela sempre fica Piranha Ventureira Que só que é maconha e pica Cabo Fute trafica Onde ela sempre fica Piranha Ventureira Que só que é maconha e pica Mostra que pega bolado Preferência que seja de quadro Hoje eu te como amado Gêmeo Bebe o isquifub Skank De segunda a segunda Bebe o isquifub Skank De segunda a segunda Na porta da minha casa Olha a tropa A tropa do Sassá É comendo de vagabunda A tropa do Sassá É comendo de vagabunda A tropa do Bobozinho Comendo de vagabunda A tropa do Cauã Comendo de vagabunda A tropa do Ávago O pioneiro em tocar bagulho doido do Pará Faz se afast, faz, 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 faz-se, a faz-se, maduraba Ai, 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 ai Hoje eu vou ficar chapa Ei, 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 eiênio Ah, Mauro que ele é brabo Ai, 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 ai Planeirão tá desviado Vai, 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 andanana, 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 andanana É outro, é outro Faz se afast, faz, se, maduraba Ai, 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 ai Hoje eu vou ficar chapa Olha aqui, tá na área, rapaz A Sibéria e a Eri também Seixas, divulgações da Sexta da Discórdia É 3.0, bebê O pioneiro em tocar Magulho doido do Pará Agora quem tem um amigo corno, abraça o seu amigo corno aí E vai cantar com o Sassama, vai dar mais ou menos assim pra ele, ó Assim, assim, assim Ei, Joe E esse cara não faz nada, né? Ei, oh Segura essa, GG Olha, eu me passei no camelo do céu, tá desguiado O açaí do Júlio Passeano, o melhor açaí de Macapá É verdade, ei É o açaí do Passeano Eles não vão pegar nunca Curtindo o Sassama É DJ Meldi, um exemplo de DJ mulher, não parar E hoje, sabadão Ele tem experiência É o D.J. Esculacha, concorrência Esculacha, esculacha Esculacha, concorrência Querida Da 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 Inscreja Do que a família gosta? O pioneiro em tocar bagulho doido no Pará. Geleia, a gada mandou um recado aqui, Geleia. Eu tô no pioneiro do rock doido, amor. Fala pro Geleia. Mas é do que eu amo fudir. Lá vai, lá vai, lá vai. São os automotivos da Zona Norte. Os melhores automotivos do Brasil. Lava-jato, viu? Nossa senhora, rapaz do céu. O melhor lava-jato é o lava-jato que vai lavar o Passat Macapá, viu? Uma lavagem aquela polida de qualidade. Junior Ciborgue. Pra lá, pra cá, pra lá. Lá vem. Lá vem. Lá vem. Lá vem. Ela diz que me ama, mas sei que não. Até fingi bem, mas é em vão. Olha o Bipassil no Ale com a gente. Não desejo estrada. Lá do quilombo, rapaz do Interlã. Isso não pode ir a lá. Fechamento com o Felipe da Bendita. Vamos deixar isso pra lá. Geleia. Olha essa, Geleia. É a tropa de Macapazinho. Por isso que isso não pode ir. Vamos parar de brincar e procurar alguém para amar. E pra não piorar este erro. É sim ou é não? Mas não. Nós vamos ficar por aqui. A nossa história chegou ao fim. Olha o Bipassil no Faldo com a gente. O rei da chapa. Nós vamos ficar por aqui. E o Léo da Elite K com a gente. Um abraço, Léozinho, pra você. A nossa história chegou ao fim. Alô, can you go? Bora lá, China. É, nós. Olha o JC, rapaz. Do Achará com a gente. Daí a Pantera. As meninas toda a área. Um abraço pra vocês. É só catucadão, 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 catucadão. É só catucadão, catucadão, catucadão. Olha só, olha só, olha só. Se eu tiver solteiro, não vou perdoar ninguém. Se eu tiver solteiro, não vou perdoar ninguém. É isso, as amigas Pultiani. Eu vou começar, vou começar, vou começar, vou começar, vou começar, vou começar, vou começar. Olha quem tá na área, Larissa. O Edivan da Bendita, horas com a gente. Tá curtindo. Valeu, 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 valeu. Aí novinha, eu sou safadinho. Te jogo na parede, te empurro devagarinho. Aí novinha, eu sou safadinho. Te jogo na parede e te boto com farinho. Boto com carinho. Vai começar, bebê. Ela quer brotar na base do DJ que é envolvido. Olha o que essa safadinha falou no meu ouvido. Eu gosto que machuca, deixar de minha perereca. Olha o meu parceiro com a gente. O Rwanda é um bato, meu irmão pegando fuga. Pegando fuga com o pioneiro do rock doido do Estado do Pará. E por mais delas, aulas e palestras, sabe que tá peda? Os cachorros, chamei, pô, 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 pô. Os cachorros, chamei, pô, pô, pô. Os cachorros, chamei, pô, 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 pô. Os cachorros, chamei, pô, pô, pô. O ônibor. Tentaram me matar com copo de veneno. Tentaram me matar com... Olha essa aí, essa aí. É um sassá na sexta-feira da Discord, Magapá. O pioneiro. O pioneiro. O pioneiro em tocar. Bagulho doido. Me matar com... Toca, pioneiro. A minha puta que não vale do relímpago, gente vai chutar. Ai, 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 que me não que vença. Vamos dar tudo na tchê. Ai, 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 que me não que vença. Vamos dar tudo na tchê. Ela só tem 15 anos e sua voz tá nos envolvido. Dá uma bonha pra saber. Ela tá sem compromisso. Adolescente, ela é muito sapeca. A família dela adora. O bagulho da maravilha. Só tá de casa toda hora. A mãe dela avisou, mas ela não quer expulsão. Mas já diz ela, 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 ela. Não sei mais o que fazer pra você perceber que eu sou o seu amor. Já fiz minhas declarações. E camarão, cadê você, camarão? Tento chamar atenção e me revo. Açaí do passeando. Com o camarão amanhã. Segura. Sonho sem querer, eu me vejo com você. Eu já fiz de tudo, mas você não vê. Fala pro Sassá, morão. Fala aí, vai. Até já tentei me entregar pra valer você. O Duduzinho, até oito da manhã. É, Dudu. É, Dudu. Valeu. Mais um sinal. Você não entende. Eu fico sofrendo pelo seu amor. Se um dia você vai encontrar um... Mais uma vez. Mais uma vez. São músicas que realmente uma vai lembrar de alguém e você vai desbloquear ela ou ele e vai mandar mensagem mais ou menos assim, ó. Curtidos a samaral. Beleza. Bem dançar. Eu tô no pioneiro. Eu não consigo esquecer você. Só você, viu? Eu não consigo ficar sem ti. Olha o som. Mais estrelas que brilham ao céu. Segui meu... Gegê do trepidante. O impregnado. Agora está longe. Sofre o meu coração. Eu preciso ao menos ver você. Eu sei o que vou fazer. Te conquistar. Felipe da Bendita. Só com você vou ficar. Te conquistar. Te conquistar. Te conquistar. Te conquistar. Olha o Sassá tocando! O Sassá tocando é firme. Aí sim é rock. Só se possui, ó. Só se possui, ó. O Sassá tocando é firme. Só se possui, ó. Uou! Uou! Vem, DJ! Mas estou tão sozinho, eu quero te encontrar. Vem amor, me dizer onde estás. Ai, o meu sapato de dançar agora, viu? Coração. Só suporto. Vem, DJ com Janéia hoje. Vem, DJ com Janéia hoje. Onde estou, não consigo definir. Meu amor, não consigo dormir. A saudade está apanhando o meu coração. Quero tanto amar. Olha o meu parceiro, o Damião. Eu sei onde... Se é a camisaria, rapaz. Se é aqui com a gente. Não me entende o mar. Esse Damião tem moral em Macapá. Um abraço pra vocês. Então vem, amor, vem no saco rubi. E no som, e no som. Quando se enche o mar. Obrigado, Damião. Não esquece de onde eu for. Então vem, amor, vem no saco rubi. E o camarão já começou a dançar. Ei, camarão. Sei que vou sentir o sofrimento do passado Esse meu orgulho arrependido por eterno És o céu eterno que entrou na minha vida És a solidão que me persegue Eu não consegui mais ficar lá meus sentimentos Estou sem direção, inesperado, desamor Diz o que é preciso, não me mata de saudade E fica comigo A minha vida é nada sem ti Não tenho outro amor Não vou se envolver Vou ficar sozinho esperando você Quero você essa noite pra mim A minha vida é nada sem ti Não tenho outro amor E não vou se envolver Vou ficar sozinho esperando você Quero você essa noite pra mim Eu também te quero bem assim Quero todinha só pra mim Eu também te quero bem assim Quero todinha só pra mim Eu também te quero bem assim Quero você perto de mim Eu também te quero bem assim Quero todinha só pra mim Quero mais A emoção, a flor da perna Dia 5 de maio Esporfero recebe A exibida E você não pode ficar de fora Vem enxergar cedo e vem curtir O maior automotivo do Brasil Salve Esta solidão que me persegue Eu não consegui mais Com palavras sentirem Estou Aquele caqueado Vai dançando, vai curtindo E eu Quem toca, quem toca É o Sassá Vai pioneiro Sassá amor Eu não quero mais te ver Minha vida era você E se já me diz de novo Destruiu meu coração Sassá amor Meu coração Meu coração A tua decisão está tomada Te vai ao dia E sabe onde irás E com quem estarás Depois de hoje Depois de hoje De repente sem pensar Tu te vais daqui Sabendo bem Sabendo bem E não poderei viver Se não estás aqui Junto a mim Você vai, você vai dançar Se tu te vais Sabes que ficam O meu corpo de mulher O meu coração Ei camarão Cadê tu Camarão Se eu morrer De mim Você é tu Que vai curtir Se tu te vais A vida não será No qual que eu te escolhi Te juro Essa aqui, geleia Desculpa, vai Escuta, amor Eu vim falar Pra você de mim Sassá, amor Meu coração Tá te chamando Quer te seduzir Olha o Duduzinho Tu pega a chave com a gente Obrigado, Dudu Tamo junto, Dudu Alô, Dudu Dudu Ah, eu não vivo Desse demoral Dudu Sem Dudu O abraço do Eu não desisto Sem você A noite passa devagar Estou aqui deitado só Olha o Marcelinho Tu tá na mão Bebidas com a gente O Alemix Olha o Marcelinho Juro Não te quero mais Porque me magoou Olha quem tá na área Medalha fina Sem mancada O Everaldo Alô, Everaldo Um abraço pra você O que? Se você quer Então vai Porque atrás Não vou Essa é lá de Castanhal Felipe da Bendita Dolly Moral Sarsan Moral Sucesso É só curtir E deixar Eu te falei pra não se entregar Não quero ver você se machucar Procurando amor onde não há Despremer O meu amor não quer te ver tão só Procure observar ao seu redor Que ao teu lado eu estou Entendo que é difícil acreditar Que um verdadeiro amor vai encontrar Manda Mas eu te digo Que esse sentimento que há em mim Precisa de um caminho pra seguir Que tem que ser você Vai levar, vai levar Vou te encontrar no Super Transação Pra gente se amar Ao som do campeão Com DJ Hildon e DJ Benilson Na tenda ele Olha o meu parceiro de Vinalzinho com a gente Ele é Madureira Fuso com a gente Com o Pisadão Aê rapaz O Pisadão tá roteando hoje né Vê aí Pisadão E Pisadão É Pisadão Cadê a esquenga Ah tá de boa hoje né Ah ele Tô machando Júnior Siborghi É Pisadão E casado Tô machado Tô machado Tô machado E casado Melhor Júnior Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Sem você não posso nem respirar Não há remédio que possa me curar Estou perdida na multidão Você está preso no meu coração Toda minha vida entreguei a você Na ilusão de que fosse me querer Estou por um fio, não vou aguentar A solidão quer me torturar Que saudade do sinto de quando a gente fez amor Ouvindo o melhor Do canal das aparelhagens Por isso não dá pra esquecer nós dois Tenho mil problemas que atormentam Não me deixa tranquilo e só Cada vez volto mais louco Está a ponto de me consumir Mas quando ela me chama Esquecemos tudo lá na cama Não queremos nem ligar pro tempo Só congelar o nosso momento Quero ouvir um CD e lembrar de você Só os Melody Românticos Eu vou ver com o JZF tocando As do momento O canal das aparelhagens lá só sai lançamento Você não sai mais do meu pensamento De que JZF Evolution tocando vai vendo Acessando o canal oficial das aparelhagens do Pará Quero você, vamos ficar se amando até o amanhecer Bebendo todas, vendo o sol nascer A gente é foda, a gente é doida, pode crer História sem fim Eu e você, o canal das aparelhagens Esse tem moral com o JZF Revolution É mil grau, o canal das aparelhagens Esse tem moral com o JZF Revolution É mil grau Nossa história não tem fim Faço tudo por ti Nossa história não tem fim Faço tudo por ti Em toda cidade, ele tem moral Todo set que ele lança É pressão total, no top, no topo de ele Ele tá falado, aonde a gente invade Ele tá em todo lado, JZF Revolution O moleque é brabo, o canal das aparelhagens Tá estourado JZF Revolution O moleque é brabo, o canal das aparelhagens Tá estourado Mais um dia virado, mais um dia amanhecido Eu larguei o amor, eu tô pique bandido Várias decepções Meu cupido só errou Eu só quero rock, o rock agora é meu amor O JZF Revolution É o canal das aparelhagens do Pará O JZF Revolution Que vai tocar É o canal das aparelhagens do Pará Não quero mais amar, eu quero endoizar Não quero mais amar, eu quero endoizar Agora pega e não se apega Do amor eu desisti Só quero curtir pra mim Um rock não tem fim Agora pega e não se apega Do amor eu desisti Só quero curtir pra mim Um rock não tem fim DJ Josué Oh, aê, aê Não quero rock dondo, eu só quero é você Oh, aê, aê Não quero rock dondo, eu só quero é você Tô aqui pra rock, meu foco é você Eu quero te amar, eu não quero mais beber Cê mudou a minha vida, mudou meus pensamentos Me fez acreditar que esse é nosso momento Cê mudou a minha vida, mudou meus pensamentos Me fez acreditar que esse é nosso momento O vivo DJ DJ Josué O vivo DJ Josué A gente se amando até o dia clarear DJ Josué Ah, ah, nosso amor não pode acabar Ah, 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 eu só quero te amar Ah, ah, ah 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 Tô pensando em ti, tô louco por ti, tô louco por ti A noite cai, tô pensando em ti, tô louco por ti, tô louco por ti Você virou minha cabeça, me fez viajar Não consigo te esquecer, tô querendo te amar Nunca mais desaparelhagem, você vai me encontrar Eu vou dizer que vou botar essa daqui pra tocar Você virou minha cabeça, me fez viajar Não consigo te esquecer, tô querendo te amar Nunca mais desaparelhagem, você vai me encontrar Eu vou dizer que botar essa daqui pra tocar Vou te amar, vou te amar, vou te amar No canal das aparelhagens do Pará Jéssica Revolution E o canal das aparelhagens Uma história de sucesso no Pará A gente vai se encontrar No canal das aparelhagens No canal das aparelhagens E o sucesso tocando No canal das aparelhagens E o sucesso tocando No canal das aparelhagens E o sucesso tocando No canal das aparelhagens